Convidamos o secretário para fazer o uso da palavra. Agradecer aqui a gentileza do Antônio, a seguir aqui a facuna. Agradecer também o trabalho de todos, especialmente pela pessoa do nosso presidente, o senhor Dalmira, parabenizar a pessoa da Secretaria, do senhor Dalmira, que acabou de fazer a apresentação. Na verdade, a minha vida aqui é mais... Eu queria afirmar aqui os laços institucionais de comprometimento do governador do Cárcio Surgênio da nossa gestão com a facunação, que historicamente sempre cumpriu um papel ativo em problematizar, pesquisar, indicar, sugerir, propor, refletir sobre o Rio Grande do Sul. Não poderia ser diferente, na medida em que, por tudo que a gente acabou de ouvir de falar, na apresentação, de fato, estamos num momento bastante complexo e que exigem leituras cada vez mais sofisticadas, atuais e que enxergam, de fato, o território a partir de uma ótica que consiga enxergar o mundo global. Acho que o exercício que estamos, nesse fechamento do governo, apresentando, graças ao trabalho e esforço da nossa equipe técnica da Secretaria, em conjunto com os senhores, é uma fotografia de... uma visão de gestão do Estado que, em primeiro lugar, valoriza e enxerga, na área técnica dessas instituições, é um espaço privilegiado para esse tipo de leitura e de exercício. Em segundo lugar, a indispensabilidade ou a imprensibilidade de nós valorizarmos esse tipo de pensamento da instituição. Razão pela qual a gente, acho, cumpriu aqui, ao longo desses quatro anos, uma ordeira bastante razoável de resgate da instituição enquanto instituição extra-perta para esse fim que estamos aqui, mais uma vez, existindo. Portanto, com essas palavras, acho que sintetizo um pouco a visão que tivemos ao longo desses quatro anos, mais uma vez, para a revisão da afirmação de todos vocês pelo trabalho, pela qualidade, pelo empenho e dizer a importância que ainda muito vocês terão daqui para frente para o Estado do Rio do Sul e para a sociedade. Evidentemente que os desafios são cada vez mais complexos, eu tive a oportunidade agora de me apresentar sempre um subgovernador que está em dois outros países, que, teoricamente, são países muito mais desenvolvidos e modernos, mas posso dizer para vocês que a situação inelopla não está fácil. países que vivem hoje uma taxa de desempenho de 20% de 25%, no caso da Espanha e Portugal, vivem um dilema pode assinar, destacar, muito mais complexo do que o nosso. Recentemente, a própria reforma proposta pela força do poder do setor financeiro europeu em relação às constituições desses países, no caso da Espanha, mesmo que eu dê um exemplo, com mudança como um ordenamento constitucional que reduz em 25% o salário, uma espécie de um confisco constitucional, sem nenhum tipo de resistência e manifestação, seja do que setor for. E aqui nós somos obrigados a conviver com certos setores da mídia que deformam absolutamente irresponsável e consequente e não enxergam além do seu próprio livro um discurso totalmente infundado e demagógico. Posso dizer isso porque acompanho, tenho tido ao longo do meu trabalho um certo selo às afirmações que faço, procuro sempre estar acompanhado de equipes de um certo nível de qualidade técnica, tenho isso hoje no espaço de trabalho que vivencio que é celebrar o arranjamento, tenho isso aqui com vocês e sou obrigado diariamente a ter que ouvir ficar da lado afirmativas como eu vejo principalmente num certo grupo de mídia aqui no Rio Grande do Sul que parece que não tem compromisso com nada a não ser com o seu próprio interesse e com o seu próprio horizonte. É essa pobreza infelizmente de análise que não leva a nada a não ser uma visão totalmente a histórica de acumulação de um modelo absolutamente capitalista tradicional e consequente sem nenhum tipo de compromisso com a solidariedade que quando a faz a faz como uma benesse como se estivesse fazendo um favor desconhecendo totalmente o esforço que muitas vezes o poder público fez ao longo desses últimos anos e décadas para infelizmente ou felizmente manter esses órgãos vivos empregando e também cumprindo uma determinada função que esperávamos nós que fosse minimamente comprometido com a sociedade. Portanto, eu quero mais uma vez aqui agradecer o empenho e a paciência de vocês conosco sendo que muitas vezes a gente não conseguiu ser absolutamente correspondente nas demandas e nas questões que vocês sempre nos colocaram mas podem ter certeza que da nossa parte não faltou lealdade comprometimento e estaremos sempre atentos independentemente do lugar que estejamos a partir de Rio de Janeiro no sentido de fazer a defesa e a preservação desse patrimônio intelectual de dados de pesquisa de intelectualidade que aqui se acumula nessa instituição. Portanto, muito obrigado e ficou faltando apenas o senhor Galvino a festa que infelizmente eu só consegui fazer lá no Botequinho lá no lado do Rio porque nós encontrávamos no antes do jogo e no pós-jogo infelizmente o senhor Galvino nessas últimas rodadas principalmente. Mas não vai faltar oportunidade ainda temos mais 20 dias para tomar um trago aqui no do TECO próximo do TFE para festejar também o trabalho que vocês fizeram e finalmente principalmente o último resultado do nosso concurso e acho que fechamos aqui um momento bastante importante de valorização da instituição. muito obrigado mais uma vez peço desculpas porque eu vou ter que sair o telefone aqui foi meio insistente demais mas nós temos muito trabalho para fazer o TECO e o compromisso que assumimos o governador assumiu é nós deixar de fato a casa razoavelmente organizada achamos que a partir de janeiro vai se abrir um bom debate aqui no estado sobre o futuro sobre a perspectiva e achamos que o legado que estamos deixando o estado se não é um legado que é aquilo que nós gostaríamos na segunda ele não recolocou o estado num outro estágio numa outra perspectiva não achamos que 12% da saúde se consegue mágica não achamos que captar enfim e colocar o império do sul entre os quatro estados que mais realizam PACs né hoje várias áreas também é magia não achamos que recuperar salários ao custo né e ao índice que a gente conseguiu que o estado também é magia é uma estratégia mesmo que aposta no desenvolvimento aqui mesmo tivemos vários eventos seminários e creio que esse tem sido uma das principais contribuições aqui dos senhores é nos dar dados informações pesquisas que apostam de fato que nesse estado aqui a estratégia correta é uma estratégia de desenvolvimento nem a geração do emprego nem a inclusão social o dinamismo econômico a riqueza econômica e cultural e empreendedora que nesse estado nos indica esse caminho então quem aventurar o caminho adverso vai jogar o estado do Rio do Sul numa aventura que vai o colocar para trás em relação ao que está posto hoje para os chamados países emergentes no Rio do Sul tem que estar justamente com Minas o Rio de Janeiro São Paulo outros estados Bahia também que já está se colocando nessa perspectiva para lá puxando o processo brasileiro não é com as políticas que transformam o equilíbrio fiscal que está o permito e vão resolver essa problemática portanto estaremos firmes debatendo a condição de uma estratégia de retomada de desenvolvimento e a organização da pesquisa dos dados e das informações como um horizonte para o estado do Rio do Sul muito obrigado mais uma vez um abraço a todos bom evento até o final da tarde obrigado